Se eu pisar na linha, mamãe quebra a coluna! Amor, você tá bem? Amarelinha! Que amarelinha o quê? Deixa a menina brincar! Se eu pisar na linha, mamãe quebra a coluna! Se eu pisar na linha, papai quebra a coluna! Não, filha, não! Ai! Nossa! Minha coluna! Filha, pisa de novo! Se eu pisar na linha, papai quebra a coluna! Peraí, o que tá acontecendo aqui?